Atualidades Pampa, oferecimento Cicred, faça uma poupança e venha crescer com a gente. Iágua Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando aí na sua casa, em todos os cantos desse estado do Rio Grande do Sul, com muito bom humor, com muita sabedoria, com muita coisa que a gente não entende, com muita coisa que a gente entende, mas a gente está chegando aí na sua casa, faça chuva ou faça sol, com as notícias do Atualidades Pampa. No país da piada pronta, aqui na nossa santa terrinha, o gerente de fiscalização da IPTC foi afastado das suas funções porque numa blitz ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ou seja, o país da piada pronta. Coitado do nosso presidente da IPTC, o Marcelo Soletti, que faz um trabalho maravilhoso e ainda tem que pagar uns micos desta natureza. Parado numa barreira de operação da balada segura, o nosso Zigomar Galvão, que está, aliás, a gente conhece ele de muito tempo, da IPTC, ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Não deve ter sido porque ele não estava de bom humor, né? Que coisinha feia. Feio, né? Ó, horrível. Opa, tocou o rock and roll do Chicão aqui. O rock and roll do... Sexta-feira ele fica assim, ele fica... Não, tocou sem querer, toca de todo mundo, não fala. Não, para, não... Oi, 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 oi. O meu, pelo menos, o Brasil é legal. Oi, 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 oi. O Chicão tem razão, todos os celulares tocam na bancada tocando o Chicão. Eu não tenho essa. O meu nunca tocou. E o Homem-Formiga hoje está nervoso. Parou, parou o homem do dedo duro. Vamos falar sobre... Isso aqui é um Bonovox Prada. É igual os... O pior é a chinelagem da minha vida. Esse teu óculos é exatamente o óculos que o Bonovox está na Revista Verja desta semana. É isso. Quando falam que são esses óculos coloridos, que o Chicão há muito tempo atrás, um dia não se explicado que era pra noite, mas é... E que o Homem-Formiga adotou no filme da Marvel. É, cotovelo total. Passa aqui, eu passo aqui. Ai, tá, tá bom. Deve que eu me escrevo pra amanhã poder dar uma volta pra esses óculos. É que o cotovelo é total. É que ele dormiu mal. Eu dormi, eu dormi sempre bem. É. Agora, falando em dormir bem, dormir mal, não é contigo, eu quero saber, eu quero a notícia de hoje, a notícia mais esperada e mais comentada, com relação ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Tivemos um julgamento virtual, a gente vai se familiarizando, né, e tentando criar intimidade com o nosso telespectador, que são expressões novas, assim, julgamento virtual, o que que é, o julgamento virtual é que o relator, virtual é exatamente por isso, né, se vota via computador, se vota no sistema, o relator é o primeiro a votar, ele coloca o seu voto lá, e todos os demais, todos os demais ministros têm até oito dias pra fazer esse voto. Então, encerra hoje, às 23h59, o prazo final pra votar. Mas nós podemos já anunciar o resultado, porque já votaram... Não vai mudar. Não vai mudar, porque já votaram oito, até nós chegarmos aqui à bancada, já votaram oito, e pelo resultado de estar sete a um, não tem mais como mudar o resultado. Pra que se entenda, tem tantas ações lá tramitando do ex-presidente, mas essa é julgada pelo plenário uma liminar que já tinha sido negada num habeas corpus, né, então só pra se entender, não é um recurso extraordinário ainda. E aí... Foi suspenso, né, o julgamento? Tava sete a um. É, não, não, o Lewandowski agora, acerca dos 20 minutos atrás, eu tava na rádio Pampa quando entrou a informação que o Lewandowski pediu vista. Tá, mas não muda nada. No momento foi suspenso. É, não vai mudar nada. E o um é do Marco Aurélio de Mello. Isso, o Marco Aurélio de Mello. Não muda nada, isso é o que o Gilson está dizendo. É, o que nós estamos dizendo é que já não se proclamou o resultado, que como são onze e está sete a um, já votaram oito. Portanto, mesmo que esses três votem com um, que é o Marco Aurélio, não modificaria. Agora que foi suspenso, mas o... Mas é igual... Bem, de qualquer maneira, não tem a proclamação do resultado, isso é verdade. A suspensão não reduz ou modifica o resultado que é no fim. Sim, mas olha bem, não modifica o resultado nesse momento, porque o que acontece, até a proclamação do resultado, qualquer ministro pode mudar o voto. Ah, bom, ok, mas aí nós já estamos na segunda-feira. É, então, então, o... Não, mas quando a gente fala em pedir de vista, o Eduardo vai sentar em cima. Não, ok, mas é pra gente não, assim, ó, pra gente não confundir o telespectador. O julgamento é isso, terminou assim, é isso. Quero em cima da informação do Gustavo dar um complemento. Não fica confuso. É virtual, mas se um dos outros, como faltam três, se um desses três pedirem para discutir a matéria, ele pode ser levado a plenário e debatê-lo lá. E como disse o doutor Gustavo, brilhantemente, enquanto não for proclamado o resultado, não há resultado. Embora seja difícil uma revertão dessa expectativa. Muito bem, então vamos à notícia na íntegra aqui, ó. Zigomar Galvão foi abordado numa barreira de operações da Balada Segura na madrugada desta sexta-feira. Ao ser parado, o gerente de fiscalização da IPTC negou-se a fazer o teste do bafômetro. Conforme o órgão, a abordagem aconteceu na Avenida Protássio Alves. E o que aconteceu com isso? O funcionário da IPTC foi afastado do cargo. Ah, não acredito. O funcionário ou o Zigomar? O Zigomar foi... Então, o Zigomar. Não, o Zigomar, claro. O Zigomar é funcionário da IPTC. Não, é porque tem azulzinhos que trabalham na balada segura. Ai, não, Gustavo, não vamos... O Gustavo hoje vem pra complicar minhas notícias. Não, tá, mas não é. Eu já disse, ele é gerente de operações da IPTC. Foi afastado do cargo. É, como você disse, o funcionário da IPTC, porque tem agentes da IPTC que participam do Balada Segura. Então, eu fiquei... Mas eu acho que é o certo, né? Eu também acho. Afasta até a segunda ordem, porque evidentemente comprometeu a coisa. Comprometeu tudo. E eu acho... E, Dora, desculpa, eu não quero me ter... Só pra não perder o mote. É isso que eu ia dizer, Gustavo. Eu acho que o grande mote... Se o chefe da coisa não conseguiu livrar a cara dele, ninguém livra. É, eu ia... Então, tá ressaltado... Naquilo, em nota oficial, a empresa afirmou que até então o servidor exercia com competência e comprometimento às suas funções. Mas que cometeu um erro inadmissível. Agora, além de afastado, preventivamente, ele passará a responder um processo administrativo disciplinar que vai definir quais serão as suas funções. É que conhece o Zingomar, sabe o que pode ter acontecido, ele ter tomado uma cervejinha ou saiu com a esposa pra jantar e tomou um vinho e tal, né? Mas é, uma lei idiota, pensada de forma idiota e feita exclusivamente pra fazer dinheiro, acabou, né, caindo no olho da cuspida pra cima. Eu não concordo contigo que a lei é idiota. Não, eu acho que é muito... Ei, eu tô respeitando a tua opinião, tô dizendo que eu não colacho errado. Isso vai de encontro aos números que nós mostramos a semana passada, que tem reduzido sobremaneiro o número de acidentes na cidade. Então, são políticas assim que precisam ser implementadas em maior... E com seriedade, né? É só uma correção, é reduzir o número de mortes. Isso, mortes, isso, isso, mortes. Não, acidentes, os acidentes vão muito bem, obrigado. Ok. Mortes, ah, perdão. Mário Barcelos. Acidente de mortes é melhor. Ah, deixa eu melhorar um pouquinho. É, levanta e a gente tá muito baixinha aí no meio dos Estados Unidos. Mas a moral é alta. Não tá baixinha, mas a moral é muito alta. A minha estrutura de pensamento, a minha estrutura de pensamento preditivo diz que jamais aparecerá o nome do real assassino da vereadora do Rio de Janeiro, a Marielle. A Marielle. E isso. Por que assassino embaixo? Por quê? Porque foram as forças de segurança do Rio de Janeiro que mataram. Tá aqui, ó. Eu tô aqui com o resultado. A única coisa que se tem certeza é que o armamento foi uma submetralhadora HK-MPS, da qual existem poucos exemplares do Brasil e cujo uso é exclusivo das mais altas forças de segurança. Mas a melhor metralhadora do mundo, o Heckler & Koch, a HK-MPS. Isso aí, essa metralhadora. Então, eu quero dizer pra vocês que no momento em que a segurança do Rio de Janeiro rejeitou a proposta da Polícia Federal de participar de todo esse processo investigatório, carimba-se, assina-se a morte desse caso. Porque se o tempo, né, já ninguém mais fala. Hoje a ONU quer discutir esse caso. Com esse caso teve uma ampla repercussão internacional. Não só por ela ser uma vereadora do Rio de Janeiro, mas pelo mote, usando a palavra aqui do nosso russo, que usou hoje três anos atrás, o grande mote seria exatamente este. Ela investiu contra forças policiais através dos seus comentários na sua tribuna na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, né, que eu fui muito assíduo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Tinha muitos amigos lá, vereadores, inclusive. Então, eu quero dizer pra vocês, me cobrem, me cobrem, se este cá, salvo se mudar muita coisa no país, se algum dia aparecer um real determinador do assassinato da Marielle e do coitado do motorista que foi substituir um amigo naquela hora, dona Marguerite. Que horror. Hoje, quando estamos pilotando o nosso WhatsApp, Alice, programe-se Klein. É assim, Alice, programe-se Klein. O que que tem aí no WhatsApp, já? O pessoal só manda recado pro Márnio. Ah, claro. Os outros vão ficar assim. É sempre recado pro Márnio. É tudo Márnio, é só o Márnio, é só o Márnio. É o que mais recebe recado. É muito resgumento. Os pessoal não gostam de resgumentar. A inveja é um sentimento de inferioridade. Você sabe que ele me chama de rabugenta, né? Ele diz que eu sou a rabugenta. Você queria dizer outra coisa, pessoal. Pode ir pra da mesma hora aqui. Vamos deixar Alice falar, meninos. O livro da mesma hora. Não, hoje tá tudo tom, seu tom. São muitos... Ah, mostra pro Márnio esse vídeo. E aqui tem uma professora, Lúcia, de Porto Alegre, que tá pedindo pra mostrar esse recado pro Márnio, que ela tá convidando o Márnio pra Feira das Nações, na Escola Maria Tereza da Silveira, que vai ter entrada franca e é neste sábado, das 10 da manhã às 3 da tarde. Olha, eu estou nesse horário trabalhando, né? É um problema. Não, não. Eu saio às 11 horas, senhora. Da onde? Da rádio. E que horas é o evento? Das 10 às 1 da tarde. Eu vou ver depois. É, não. Fica feio, mentir pras pessoas. Mas não é. Eu tô olhando essa cor tão bonita. Ah, tu tá encantado com a nossa beleza. Obrigado pelo convite. Obrigado. Eu levanto todos os dias às 4 e meia da manhã. Aliás, eu quero agradecer mais uma vez a audiência da Rádio Pampa, eu e o Vitorino também. Nós estamos todos os dias na Rádio Pampa, eu na parte da manhã, das 6 às 11 horas da manhã, e o Vitorino na parte da tarde da rádio. E é impressionante a repercussão da Rádio Pampa, um novo projeto que foi criado, idealizado, de informação, de notícia rápido. Dinâmico, né? Dinâmico. Um dinamismo realmente espetacular. É um processo inovador no rádio brasileiro. E o rádio, o rádio, o rádio é uma coisa fantástica, né? O rádio é o seguinte, o rádio não morre. Quantas vezes eu ouvi dizer na minha vida, e quando entrou a televisão, quando entrou isso, quando entrou todas essas, 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 esses novos métodos, né? Essas novas plataformas, eu lembro o seguinte, o rádio continua incólme. Por quê? Porque o rádio é instantâneo. E não é isso, né, Mário? Ele vai em qualquer lugar, o lugar mais inusitado ele chega, porque ele pode ser com pilha, ele pode ser com não sei o quê, não tem como. Não tem como você... O radinho de pilha, o famoso radinho de pilha. Todo mundo ouve rádio, e é o grande veículo de comunicação. Eu sou do tempo que a gente ia para o estádio de futebol com o radinho de pilha. Com aquele lá, e quando ficava bravo, que a gente perdia, tirava na cabeça do rádio. Pessoal da limpeza da faxina adorava. Tinha um amigo meu que é com o rádio Transglobe. Dá. Eu tenho um em casa desse tamanho, né? Ah, tirou, perdeu. Ou seja, é o grande veículo de comunicação. Pegava onda curta, a gente ouvia as emissoras do centro do país. Eu tenho cinco rádios com onda curta. Mas tem pouca. Deixa eu só fazer uma observação. A Feira das Nações, brincadeiras à parte, para a qual o Marni foi convidado, é uma feira muito bacana. Já fica extensivo a todos os telespectadores que curtirem. Pode ser que o Marni vá, vocês podem até se encontrar com ele, mas, se não for a Feira das Nações, efetivamente, é um evento muito bonito. Desculpa, Gustavo. Eu queria só dar um recado. A gente costuma fazer tanta crítica, mas quando as pessoas, de repente, reconhecem e elogiam, eu acho muito importante. A nossa avó perpétua, a perpétua Pinheiro, que descansou ontem, ela foi motivo de um tratamento e um carinho no Hospital Conceição, que todos os familiares, a família Pinheiro, pediu para que se agradecesse carecidamente ao corpo de médicos, à equipe das salas verde e vermelha e à equipe da UTI, que cuidaram da avó perpétua até o fim da vida. Eles, hoje, entraram em contato comigo e disseram, olha, as pessoas precisam ver o que são os profissionais do Hospital Conceição, a dedicação desses profissionais, a forma como eles tratam os pacientes sem discriminar classe social, categoria ou qualquer tipo de coisa. Então, quero mandar um abraço aqui, em nome da família Pinheiro, a toda a equipe do Hospital Conceição, que cuidou da avó perpétua, até o seu descanso no dia de ontem. Muito obrigado. Temos mais um recadinho aqui. Boa noite, moçada linda. A bancada mais ativa e bem-humorada da TV brasileira. Quando estou em casa, fazendo algumas tarefas, ligo meu rádio para ter companhia falando comigo. Um grande abraço no primo Chicão, muito fashion. Francisco Binney. Olha como é que as coisas surgem. Olha como é que as coisas surgem. Presta atenção. Gente, que feio é o título do e-mail. Que chato, gente. Gente amada, minha mãe Jessy está muito chateada com a situação da menina Alice. E repasso os comentários dela, dos quais também concordo. Que chato colocar a linda Alice sozinha e isolada lá no cantinho. Ela está no cantinho de castigo? Ela vinha se desenvolvendo tão bem em meio aos caros amigos. Notava-se dia a dia. Pergunto. Se ela quiser participar de algum assunto, se ela tiver alguma contribuição para dar a um determinado ponto do programa, não poderá? Isso é porque ela não é advogada ou jornalista? Olha a cabeça das pessoas. É uma coisa maravilhosa. Olha a história que as pessoas fizeram. Então, por que colocá-la no programa e agora pôr a doutora Luciene e isolada? Sou bom para ti, Luciene. Não tem nada a ver, gente. Nada a ver. Eu até nem vou continuar aqui. Não tem nada a ver. A Alice tem um outro. A gente quer criar um outro momento no nosso programa. Além desse aqui, das discussões, enfim, às vezes a gente fala coisa muito séria, às vezes a gente briga. E a Alice dá o toque cultural do nosso programa. É por isso que a Alice está ali e a gente, inclusive, dá um, para quem curte televisão, a gente dá um movimento para o programa. Quando a Alice está lá, ela aparece lá. Nada, a Alice vai tomar o lugar de todas nós. Isso a gente sabe, é a crônica da morte anunciada. Ela vai tomar o lugar de todos nós. Mas não tem nada a ver. Ninguém deixou a Alice. E a Alice é a jornalista. Isso, eu queria falar até para a Adriana e para o pessoal. Porque como a Magda me apresentou também como fotógrafa, muitas pessoas me perguntam, mas tu é fotógrafa, não é jornalista? Mas na verdade eu sou jornalista, sou formada pela PUC desde 2010, mas sou fotógrafa também. E eu estou adorando o quadro e também gosto de ficar na bancada. É, então. Isso é para você saber o que é que vocês estão lidando. É, né? Presta atenção no serviço. Deixa a Roberta falar que ela não falou ainda hoje. Então, Magda. Muito justo. Muito justo, né? A pesquisa do IBGE concluiu pela terceira vez consecutiva as vendas do varejo caíram. Foi um acumulado de 3,2% somado aos meses de maio, junho e julho. Móveis e eletrodomésticos foram os setores que mais caíram, totalizando uma queda de consumo de 4,8%. Entretanto, nesse mesmo período, os setores que mais cresceram foram supermercado com 1,7% e combustíveis 0,4%. E a projeção para os próximos meses é nenhuma, porque não há condições de se projetar nada diante desse cenário eleitoral e desse momento econômico que estamos vivendo. Então, isso, infelizmente, é um momento triste de baixo consumo, por óbvio, né? Enquanto não se tem emprego, né, Luciana? Mas até fazendo um contraponto e dando uma boa notícia, existe uma previsão de que nós tenhamos um aumento de 10% nas vagas temporárias, nas contratações de mão de obra temporária. Para quem não sabe exatamente o que é a mão de obra temporária, é quando tu precisa substituir um funcionário por um funcionário efetivo, que precise entrar de férias ou que esteja de licença, ou quando tu tenhas uma demanda excessiva de trabalho, que é o caso. As indústrias, principalmente, têm demitido muitos funcionários ao longo desses últimos dois anos, e agora, com um movimento pequeno de aceleração, né, de aquecimento da economia, eles estão contratando, então, essa mão de obra temporária, que é uma boa notícia. É uma boa notícia, sim. Inclusive, os setores que pretendem contratar mais nos próximos meses é o farmacêutico, o setor alimentar, químico e também o agroindustrial. É uma perspectiva boa, realmente. Muito bem. Fale, doutor Ruchão. Essas meninas, eu me orgulho, essa bancada aqui, dona Anny. Eu também, eu fico só ouvindo. Eu peço ver, né, a todos os meus parceiros de bancada e fazer uma homenagem ao Grêmio Futebol Porto Alegreza. Obrigada pela paz. E nem poderia ser diferente. Como amanhã, o aniversário é amanhã, mas não estaremos aqui. Cumpre-se que o faça hoje, né? Uma história muito bonita. Acho que, cumprimentando o presidente, doutor Romildo, o presidente atual, doutor Romildo Bolzano Júnior, cumprimento toda a história do Grêmio. E quero dizer assim, dona Magda, o Grêmio está muito ligado à minha família, né? Eu tenho uma família de oito tios gremistas, sete irmãos gremistas, vinte sobrinhos gremistas, três filhos gremistas e três netos gremistas. Então, não deu colorado na minha família. E os primeiros momentos que eu me não deixamos. Os primeiros momentos que eu lembro... Vieram colorado, quando cresceu, eles matavam. Cresceu, eles matavam. Um dos primeiros momentos que eu lembro, dona Magda, isso é bom, porque contar um pouquinho da época romântica para os mais jovens não entenderem. As primeiras lembranças que eu tenho de vida é com três, quatro anos, embaixo de uma arquibancada de futebol, com as minhas três irmãs, que são mais velhas que eu, pequenas assim, se o pai nos levava ao jogo no interior, íamos lá, Brasília, Grêmio e Farroupilha em Pelotas. Nós ficávamos correndo embaixo das arquibancadas e assistia o jogo com uma naturalidade, as crianças todas brincando. Então, isso é isso. Está muito ligado à minha vida, pude passar isso para os meus filhos, que também saem no Grêmio. Então, na pessoa do presidente, minha homenagem, temos hoje o baile. O banquete. O banquete oficial do clube e amanhã festividades, no dia lá, o Grêmio, se quiser aparecer pela arena, vai ter uma atividade. Por isso que eu já quero aproveitar e responder, então, para a Luciana Loreto, que é muito engraçada, né? Muito engraçada. Ela disse, Magda Beatriz, mas o que que é isso? Linda maquiagem, lindo tom do verde, lindo pingente de ônix e você adestrando o Chicão é impagável. Amo, amo, amo. Te amo. Adestrei legal. Qual o nome dela? Luciana. Luciana, teu nome na Luciana é Lúcia, com Y. Isso, é muito mais fashion. Luciana, tem uns montes na rua, você é uma mulher do bem, obrigado. Ó, tudo bem. Então, quero dizer que é porque eu vou ao banquete do Grêmio. Ele tá do lado numa pessoa com esse nome. Eu vou ao banquete do Grêmio, por isso que eu tô assim, fardada desse modelito, assim. Fiz as maquiagens lá com o Rodrigo Paim, cabelo com o Antônio. Tá hoje lá no banquete? Hoje banquete lá na igreja. Que horas é? Já vai começar daqui a pouco. O Vitrônio não vai? Não sei. É frio, Vitrônio? Ah, não, é 250 pila, gente. 250 pila, gente. Por um casal aqui anos, mas blá, 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 blá. Como assim, 250 pila? Sim. Por pessoa, mais a bebida. Mas que absurdo. É. E mais a sobremesa. Mas eu gostaria de dizer... Fala, fala. Não, e eu quero dizer que... Chefe da boca? Presta atenção ao chefe da boca. Não tá o chefe da boca. Presta atenção ao chefe da boca. Na minha família, a única pessoa que tinha colorado era o meu pai, a gente mandou embora. Só pra você saber. Magda, eu gostaria de dizer ao doutor Ruschel que eu tenho uma filhinha que é gremista doente. E ela hoje está nos assistindo. E eu fiquei de mandar um beijo pra ela. Então, Violeta, um beijo. Gremista, viu? Hoje o Grêmio tá de aniversário, né? Parabéns pra ti que é gremista. A mãe não é nem gremista, nem colorado. Eu fui filha de um gremista doente. A mãe tá aberta a negociação. A Vitorina disse que o Ruschel não vai... Hã? Sim? Que não vai bancar a operação. A minha condição de conselheiro me daria outras condições. Escuta, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Por que vocês tentam desconstruir tanto o doutor Ruschel? Não, eu sou elogio do doutor Ruschel. Eu acho, eu acho que ele é bonito, ele é inteligente. Sou querido, sou querido. Sou querido, sou querido. Tem muitas fãs. Tem muitas fãs, enfim. Ele não trabalha no mercado meu, ele não concorre comigo diretamente. Então, eu elogio ele, ele só tem palavras gentis pra vocês. Mas eu gosto dele, ele é a verdade, ele dá carona, espera eu abrir o portão. Não, tu gosta dele ou tu gosta que ele está carona? Ele sabe que eu gosto dele. Ele espera eu abrir o portão, abrir a porta de casa, pegar a carabina, tudo lá. É pra ter certeza que eu não vou atrás dele. É, só que eu... Certeza que vai ficar aí. Não, senão eu vou ser suspeito. Se o Chico aparecer morto, eu vou ser suspeito ainda. E eu, a última pessoa a ser visto com a gente. Olha aqui, ó. Já que tá falando do Grêmio Porto Alegrense, Rússio, deixa eu aproveitar aqui e fazer um gancho em dois livros que eu recebi hoje, do jornalista e professor de História, o Carlos Pena. Você sabia que o Grêmio Porto Alegrense começou na Zona Norte da cidade, doutor Rússio? Não, não. No Munho de Vento, eu... Não, é a Zona Norte. Sim, sim. Não, mas antes o Grêmio esteve mais adiante. Os primeiros encontros foram mais adiante. Tá, onde foi? Aqui, ó. Onde foi? Aqui, ó. O jornalista Carlos Pena, nesse aqui, nesse aqui. O jornalista Carlos Pena está lançando o livro Zona Norte. Conta tudo da Zona Norte. Que beleza, hein? Inclusive, Rússio, é um negócio, assim, inacreditável. A maior avenida de Porto Alegre, a Baltazar de Oliveira Garcia, ele descobriu a neta do Baltazar de Oliveira Garcia, hoje, com mais de 90 anos, e a entrevistou para esse livro. Bacana. Ele conta um pedaço da história de Porto Alegre. E mais, não bastasse isso, um dos mais importantes e populosos municípios da região metropolitana não tinha história, até ele lançar esse livro aqui, contando a história do município de Alvorada. com fotos, com impressos, personagens, contando a história do município. E eu, hoje, ele esteve aqui na emissora, e eu me emocionei, porque foliei o livro e achei uma foto do grupo escolar Senador Salgado Filho, onde eu estudei o primário. Olha, o colégio que é responsável. O colégio que é responsável. A gente não sabia de onde tinha. Nós já sabemos de quem cobrar. Nós já sabemos de quem cobrar agora, dona Mara. Eu estudei graças ponteiros de línguas, não é do colégio tópico. 56 anos atrás, eu tive o privilégio de entrar no pátio do grupo escolar Senador Salgado Filho, acompanhado do meu amigo e irmão, camarada, doutor José Carlos Silvano, presidente de Sete Secos, que está embarcando daqui a pouco para a Itália. Vai fazer 15 dias lá, ele e a Sibélia, a sua esposa, vão ficar 15 dias na Itália passeando. São 56 anos de história. Tudo isso está no livro do Pena. Então, assim, Prefeitura de Porto Alegre, bibliotecários, escolas, entrem em contato com o Pena, porque isso aqui é obrigatório em toda e qualquer biblioteca de escola. E eu me candidato à leitura do Zona Norte, por gentileza, sim, com o amigo Vagar. Muito legal. O Zé Ricardo diz que a Zona Norte tem livro até, o Zé Ricardo. Tem um fã lá no Lindóia. Tem um restaurante, você está naquela galeria que tem frio todo sábado. Eu armei para ti, fui lá na casa dele para fechar. Vamos lá, Luiz Brasco. Com referência à morte dessa vereadora. Comentário do Marni Barcelos. Que, na verdade, ninguém sabia que existia. Ainda não descobriram os culpados. E eu pergunto, quantos filhos, pais, mães, avós são assassinados nesse país e ficam sem resposta? Será que ela é diferente? Só porque era do pessoal? Não, não era. Não, não tem nada a ver uma coisa. Pela luta dessa moça, pela representatividade que ela tinha. Desconhecida aqui em Porto Alegre, mas muito conhecida no Rio de Janeiro. Ela teve 43 mil votos para vereadora e representava a Maré, que é uma grande favela do Rio de Janeiro. Então, as pessoas têm que ver que ela funciona como símbolo de uma justiça que não existe no país. Qual é a justiça que nós temos no Brasil? Além da injustiça, da carência das pessoas, de segurança. A maior carência que tem esse país é a segurança, que advém da educação que nós não temos, que é a pior educação da América Latina. Eu tenho uma inveja de um país chamado Chile, eu tenho uma inveja de um país chamado Uruguai, pelo processo de educação que nós temos, quando aqui nós temos uma educação de ideologização. Como é que é, Vitoria? Ideologização. É, que eu fico nervoso. É isso, ideologia. Só tem ideologia dentro da educação aqui. E aí está o grande erro. Nós temos que propor aos jovens que sigam o livre arbítrio, ao conhecimento, através do conhecimento, para que eles possam sopesar no conhecimento aquilo que eles querem ser na vida. E eu quero agradecer, dona Magda, esse livro, Sementes para o Amanhã, do meu amigo Joelcio Gentil, que é avô do Brandão, do menino que trabalha conosco, que é um jornalista brilhante, que está aqui na Rádio Pampa todos os dias. Sementes para o Amanhã. Lindo livro, muito bem escrito, Joelcio. Parabéns, você é um avô como eu. Você escreveu um livro brilhante, eu já li aqui 25 páginas. E vou lê-lo todo até amanhã. Obrigado. Muito bem. Eu gostaria da mesma demência do senhor Mário de Marcielos para as investigações em relação ao mandante do atentado contra o candidato Bolsonaro e também o mandante do assassinato do prefeito Celso Daniel, já que as sete testemunhas foram mortas. As sete testemunhas do assassinato e das investigações do prefeito Celso Daniel foram mortas. Todos morreram. O senhor sabe. Eu também sei. Ok. Cuidado. Cuidado os comentários. Magda, seguindo a linha de uma política, de uma mulher que fez uma política muito importante no Rio de Janeiro, oito em cada dez brasileiros entrevistados acham que a atuação das mulheres melhorariam a política. No entanto, no Brasil, a participação das mulheres é ínfima. É uma das menores do mundo, a ponto de ser menor que a própria Nigéria. Vejam só. As mulheres também é um eleitorado muito indeciso atualmente. Elas estão um tanto pessimistas e os candidatos estão muito atentos à alma feminina, que geralmente demoram a se decidir e, quando decidem, têm a tendência de comentar o seu voto aos seus familiares e, inclusive, levar com elas outras pessoas. Então, é um voto muito importante e, talvez, decisivo nessas eleições tão diferentes de todas as demais que nós tivemos. Então, a gente tem uma pergunta aberta só para que a gente não passe batido, certamente tu tinha que invocar, senão era Nigéria, é Níger. Níger. É. É Níger. É isso. Não é Nigéria? Não é. É Níger. É? É. Mas por isso que eu estou querendo... Então, eu devo ter recebido o voto. Não, mas não tem importância. Não tem importância. A gente está aqui é para... Eu acho que é o mesmo país os dois. É, eu também acho. Nós estamos pela verdade. Nós estamos... Então, o que é? A Níger e o que é? Tem dois países. Nigéria e Níger. É Níger. Então, a Níger fica perto do Egito, naquela região ali. É que, bom, graças a Deus, eu não posso... Porque, na verdade, é... É, essa brincada estava... Por a Níger e é por isso que é um dos índices mais baixos do IH, que também foi um índice hoje muito comentado, que a ONU levantou, né? Um outro estudo que se faz, que envolve aí desenvolvimento de saúde, segurança, uma série de rankings. Que nós estamos atrás da Venezuela, doutor Roberto? Nós estamos. Na verdade, nós estamos. Primeiro, nós estamos muito atrás. Nós estamos... Para vocês terem uma ideia, tá? Nós somos o terceiro... É o terceiro ano consecutivo que nós estamos na posição 79, que analisou 189 países. Tá? O primeiro no ranking é a Noruega. Depois vem a Suíça. Terceiro, a Austrália. Quarto, a Irlanda. E quinto, a Alemanha. O Brasil tem o quinto melhor IDH entre os países da América do Sul. Só que o Brasil fica realmente atrás do Chile, da Argentina, do Uruguai e também, vejam só, da Venezuela. O que você está dizendo? Nós estamos em quinto. Nós estamos em quinto. O Brasil que tem... O Brasil que tem... O Brasil que tem, eita, colega, está trazendo uma informação. Na comparação com os BRICS, o Brasil tem IDH menor que a Rússia, que está na posição 49. Para quem não sabe, o BRICS é Brasil, Rússia, China e África do Sul. Fala, sabe? Deixa eu perguntar uma coisa. O que é que fez essa pesquisa? Só 15 segundos, depois tu fala que tu tem mais propriedade que eu e é mais inteligente que eu e tudo. Eu não acredito nessa pesquisa, sabe por quê? Esses países Noruega, Finlândia, bababá, onde as pessoas mais suicídio, onde o cara mais se mata, que IDH é esse? O Brasil é um país feliz, está todo mundo alegre. Hoje todo mundo vai no cestou, que é a balada, e que é a Noruega, está todo mundo se matando lá. Menos o diretor de operações da PPTC. Esse não está feliz. Esse não está feliz. Está muito triste, muito triste. Acho que ele vai andar a pé agora. O Rússio está sempre em Nova Iorque, é uma vida feliz. Não me deixa fora dessa estatística aí, Chicano. Não me deixa fora dessa estatística. O Rússio, o Eberson te mandou um abraço hoje. Falei que tinha um personal... Quem é, o Eberson faz o elogio favorito. Um baterista de mão cheia, as melhores baterias desse estado aí. Olha aqui, deixa eu só fazer uma consideração, que eu não vou ler todo o e-mail da senhora Gisela Stocker, por algumas razões, mas eu vou ler assim a parte em que ela me diz o seguinte. Saudades das discussões do Vitorino com o Chicão. Eu gosto também muito da senhora, porque a senhora me deseja isso. O Marni, tão culto e querido. A Carla, sempre atualizada. E tu, Magda, conduzindo com maestria a todos, um abraço em especial ao Nenê, que é tudo de bom. Ele é tudo de bom. Nós fizemos um acordo de não agressão até 28 de fevereiro de 2019, que é o tempo que eu fico na praia, entende? Então, para não ter problemas de operações no litoral, minha com o Vitorino, então a gente tem essa prega. No meio de tanto gremista, só pode mesmo ter essa carinha linda de querubim. O Vitorino que me perdoe a traição. Tereza Berlovitz. O querubim é do... Sojô. Sojô. Fala, Sojô. Sojô. E o Rodrigo Maio, que está no Supremo Tribunal Federal uma ação que poderia ser julgada, se colocada em pauta, poderia ser julgada. E o Rodrigo Maio, o que ele foi trazer é que essa matéria, por ser tão palpitante, foi discutida aqui na bancada. Nossa, deve-se ver que é uma matéria controvertida, porque nem aqui nós conseguimos chegar a uma conclusão. Então, exatamente pela importância da matéria e pela sua complexidade, não seria interessante que fosse decidida por um tribunal, e sim que passasse pelo Legislativo e fosse aberta as comissões. Então, esse é um pedido. O presidente Dias Toffoli concordou com ele. Acho que essa matéria é muito severa para ser decidida num canetaço. E até lembro que das três questões que nós temos do aborto permitido hoje, a terceira foi decidida pelo STF. Duas são pelo Código Penal, mas a terceira, que é a anencefalia, esta é uma decisão do Supremo, que passou a permitir. Então, ele levou a matéria para lá, eu acho interessante, sim. Então, se prometeram que em 2019 a matéria será debatida, então poderemos evoluir e virar um projeto para então ser julgado. Eu acho que são vários os temas que precisam ser debatidos em sede legislativa e nunca judicial. Esse é um problema que o Brasil vem enfrentando já faz algum tempo. Aqui é o seguinte, não se chega a um denominador comum, vamos recorrer aos tribunais. Não é assim. País civilizado discute, no tecido social, com o princípio básico, a célula mater do direito, que são os hábitos e os costumes. As leis se fazem para que elas representem os hábitos e os costumes de uma sociedade e por conta disso estabeleçam seus limites. Então, poxa, sabe, discutir aborto no STF, discutir... são várias matérias, Magda, que não poderiam ser discutidas, não faz sentido se discutir lá. São coisas que devem ser discutidas pela sociedade e, digo mais, algumas são de tamanha relevância, Marne, que deveriam passar por um plebiscito. Com certeza, inclusive isso. Inclusive isso. Inclusive isso. Eu acho que não pode uma casa legislativa no Brasil decidir uma matéria tão complexa que envolve tantos componentes e tantas variáveis como é aborto, pote de arma, essas coisas. Quantas mulheres irão participar do processo? Pois é. Pois é, né? Pois é. 10%, 15% da mulher vão participar. O ministro, no momento do Supremo, só a Carmen Lúcia. Não é? Não, não. É. Dentro do raciocínio inteligente do Mar, é isso. Imagina. É uma juíza. Imagina, isso é representatividade? Não. Não, eu acho que um tema dessa importância tem que ir para o plebiscito. Nós temos que aprender a fazer o que os americanos fazem. A matéria é polêmica? Muito bem. Coloca na próxima cédula de votação do prefeito, do governador, do senador, do que for. É assim que funciona. Como desarmamento, que foi feito o plebiscito. O problema é que eles fazem o plebiscito, não implementam e fica feio. O desarmamento foi uma vigarista. É. A exemplo aqui do Rio Grande do Sul, que eles estão tentando fazer o plebiscito para avaliar a questão da privatização. É, é. Aí os democratas não querem. Claro, porque agora está no momento de fazer política, né? Aqueles que vão fazer a política a favor da privatização e aqueles que vão fazer contra. É que, Lu, a democracia nos olhos dos outros é sempre melhor. É sempre melhor. Olha aqui, ó. Por favor. O cerne da questão, e quando vai para julgamento, não vai uma discussão, só vai o projeto que está lá. O que está hoje no Supremo é exatamente o aborto até a 12ª semana. Então, não há liberalidade para quem for julgar, puxar para 10, puxar para 14, é o projeto que tu aprova ou não aprova. E um projeto como esse tem que ter uma visão muito mais rápida. Lógico. Avaliar todos os prós, todos os contras, avaliar todas as variáveis para ter uma decisão, uma lei mais completa. Fala, Alice. Então, como o Chicão disse, cestou, né, Chicão? Cestou. Que isso. O chuva, mas cestou. Então, para o final de semana, nós temos aqui Tom Morello, que é considerado um dos maiores guitarristas em atividade e é a principal atração do Festival Best of Blues, um evento ao ar livre, com entrada franca, que vai ocorrer neste sábado em Porto Alegre. O músico já foi nomeado o 26º maior nome do instrumento de todos os tempos, de acordo com uma eleição da revista Rolling Stone. O evento vai contar ainda com a participação de outros guitarristas renomados internacionalmente e também com a Camarones Orquestra Guitarrística, que é uma banda de rock dançante instrumental que une elementos de surf music e ritmos brasileiros. O festival começa às 6 da tarde no Amfiteatro Pôr do Sol neste sábado. Olha, você, eu fiquei tonta com esse teu espetáculo, porque mistura não sei o que com não sei o que, com não sei o que, como é que é o negócio? É o nome do evento, é Best of Blues, e ele vai contar com um grande guitarrista, com diversos guitarristas renomados. E aí faz uma mistura de uma série de coisas, foi isso que eu entendi. Isso, mas o foco é nos guitarristas. A linha condutora é o blues, né? É, é o blues. Pois é, mas tem umas várias coisas. É, só que o blues é a vertente de técnicas de guitarra muito interessante, fazê-las na pentatônica. São as 5 principais notas de uma escala. E a ideia de trazer guitarristas renomados e popularizar o ritmo como blues é muito legal, muito legal mesmo. Parabéns aos produtores. A ideia é maravilhosa. E tem a entrada franca. Ah, verdade. Por aqui, Vitaneiro, eu achei interessante esse dado aqui, nosso amigo Estevam Rodrigues diz que o Rio Grande do Sul é o campeão nacional do suicídio. Não sabia disso. Bom, vou ler aqui, ó, vamos continuar sobre esse assunto, mas vamos apresentar agora... Ele sabe o clima, ele acha. Vamos apresentar para os nossos telespectadores a pesquisa que saiu agora há pouco, com registro no TSE, com o número BR05-596-2018, que é uma pesquisa que mostra as possibilidades, as tendências de voto, tá? É uma pesquisa da Datafolha, que mostra para o presidente Bolsonaro com 26%, Haddad e Ciro empatados com 13%. O que eu falei ontem? Foi exatamente isso. Exatamente isso. Eu dei o número preciso, 13%. É, o Fernando Haddad, que é dado PT, subiu 4 pontos percentuais, de 9 para 13, enquanto o deputado federal do PSL em São Paulo subiu 2,24 para 26%, tá? E aí, assim, ó, foi feito entre essa quinta e essa sexta-feira, é uma pesquisa bastante atual, foram ouvidos 2.820 eleitores em 187 cidades e cabe sempre lembrar que tem uma margem de erro, né? De 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, é uma pesquisa que foi contratada pela Folha de São Paulo. Deixa eu te mostrar aqui, confira os números, tá? Alckmin, Alckmin, Jair Bolsonaro, 26%, Ciro Gomes, 13%, Fernanda Haddad, 13%, Alckmin, 9%, tá, gente? 9%, Marina Silva, 8%, Álvaro Dias, 3%, Henrique Meirelles, 3%, João Almoedo, do Novo, 3%, Cabo Daciolo, 1%, Guilherme Boulos, 1%, Vera Lúcia, 1%, João Goulart Filho, nada, Emael, nada, Brancos e Nulos, 13%, não sabe, não respondeu, 6%. Mas, dona Magda, eu queria fazer só um break nisso aqui, que o Vitorino até endossou e deu razão para mim e o Marni. No decorrer do tempo, até chegar às eleições, nós teríamos uma guerra entre eros e tanatos, segundo a filosofia grega. O bem e o mal, cada um escolhe o seu bem e o seu mal, que seria a esquerda contra a direita. E está sendo a polarização, viu, Vitorino? É, o que chama a atenção... Cresce o Haddad, cai o Alckmin e cresce o Bolsonaro. Duas informações que eu tiro desses números que a Magda deu. A primeira delas, o maior prejudicado com a indefinição do candidato do PT foi o próprio PT. Porque o Haddad agora, se tivesse ele começado a campanha antes, talvez ele tivesse tido mais oportunidade, né? De crescimento. E a previsão que a gente fez, olha, uma vez definido o Haddad, o Haddad vai crescer. E a outra constatação é que a Marina está lompa abaixo, né? Pois é, né? Ela já foi segunda colocada e chegamos até a... O crescimento do Haddad, Vitorino, ele tira voto do Ciro Gomes. Olha aqui, ó, o item rejeição, tá? O Instituto também perguntou, abre aspas, em quais desses candidatos você não votaria de jeito nenhum no primeiro turno da eleição para presidente deste ano? Essa perguntinha safada, né? Neste levantamento, portanto, os entrevistados podem citar mais de um candidato, tá? Por isso os resultados somam mais de 100%. Aí ficou assim, ó, Bolsonaro, vou repetir a pergunta para saber o que a gente está falando. Em quais desses candidatos você não votaria de jeito nenhum no primeiro turno da eleição para presidente deste ano? Respostas. Bolsonaro, 44%, Marina, 30%, Haddad, 26%, Alckmin, 25%, Ciro, 21%, Vera, 19%, Cabo Daciolo, 18%, Emael, 17%, Boulos, 17%, Meirelles, 17%, Álvaro Dias, 16%, Amoedo, 15%, João Goulart, filho, 14%... E depois assim, ó, rejeita todos, não votaria em nenhum, 4%, votaria em qualquer um, não rejeita nenhum, 2%, e ainda tem 5% que não sabe. Agora, eu acho que isso reflete também, Marina, aquela teoria que os candidatos, os candidatos que estão melhores na pesquisa, são normalmente que têm mais rejeição. Né, né? O que está em último lugar nunca tem rejeição. É que nem aquele carinha meia boca, não tem problema. Não, não vamos só compará-los com nada, pelo amor de Deus. Não comparem eles com nada. Deixem eles com os números índares. E essa polarização tem batido muito na questão do dólar, né? Ontem nós tivemos o maior valor desde 1994. Hoje a gente teve uma queda pequena, mas os economistas têm dito que nós podemos chegar até 4,30. Claro que é uma previsão, uma estimativa, mas eles têm falado nesses números. Não só por questões da política, das eleições, que realmente têm feito os investidores ficarem aguardando as tendências, mas também para as questões mundiais. Uma delas é a Argentina. Bem ou mal, nós somos, o Brasil é sócio da Argentina, falando-se de... Mercosul. Mercosul, agradeço. Por mais que nós tenhamos um número de 308 bilhões de reservas cambiais, que isso significa 10%. A Argentina tem 10% deste valor, quer dizer, nós estamos muito mais tranquilos em termos de reservas cambiais, mas impacta. Tem a questão também da briga entre as duas maiores potências do mundo em termos de PIB, que é Estados Unidos e China brigando. E aí cabe uma vírgula aqui, uma ressalva. Semana passada eu comentei que nós, principalmente aqui do Rio Grande do Sul, iríamos aumentar em 33% as nossas exportações de soja para a China. Os números nos Estados Unidos também já estão chegando. Eles tiveram uma super safra de soja e os agricultores estão falando que um terço dessa super safra seria direcionada para a China. Imagina o impacto de uma política dessas para um setor tão importante que é a agricultura. E o último item também que é importante sobre essa questão do dólar, do aumento do dólar, são o aumento das taxas de juros nos Estados Unidos. Desde 2008, os Estados Unidos não aumentavam as suas taxas de juros. Apesar de que os títulos públicos dos Estados Unidos são os mais seguros do mundo, as taxas não eram atrativas. Hoje, com taxas atrativas, os investidores vão com certeza ir migrar mais para... Tendo segurança e taxas vantajosas, não tem por que virem para o Brasil investir. A explicação para o suicídio que o Chicão alertou aqui é a seguinte, é a produção da serotonina. A serotonina tem origem no sol e países com pouco sol ou regiões com pouco sol possuem uma tendência natural à depressão. Não necessariamente a depressão, aquela que a gente conhece, que leva a limites extremos, mas a tristeza, a melancolia. Eu tenho certeza que aqui, qualquer um de nós mesmo que não queira admitir, em algum momento durante o ano fica meio para baixo, meio... Opa, eu sou a primeira pessoa a dizer que eu tenho o maior respeito por este tema, por esta matéria, porque depressão é uma coisa séria, é uma coisa grave se não for tratada, porque eu sofro disso. Eu tomo medicação todos os dias há mais de 20 anos. Então, quando vocês falam que tu desdenha, que não sei o quê, tomara a Deus que tu nunca tem um problema nisso. Não, mas ora bem, eu nunca desdenho com isso, muito pelo contrário. Tu diz que às vezes é bobagem. Não, eu digo o seguinte, existe duas, eu respeito dois tipos de depressão, o cara que nasce com essa doença de depressão e o cara que tem uma depressão temporária. Terminou o casamento, sei lá o quê. Tá bom, mas isso aí é normal. Mas é tristeza, né? É normal, é tristeza. Não é depressão. Tá, você estava concluindo? Desculpa, tira. Até porque, Chiquinho, essa coisa do pé no bundismo é uma coisa relativamente comum. Pé no bundismo. Tá bom, então vamos ao doutor. Passa por Rússio. Enquanto vocês trocaram de assunto, eu fiquei... Depois ele não sabe por que que ele recebe umas coisas que ele recebeu aqui na terça-feira que eu não estava, que eu não estava e eu assistia e eu mandei pra ele. Mas também tu fica toda hora oferecendo, dizendo que é isso, que é aquilo. Mas sabe que o Vitorino nessa bagacerice dele acertou e esse pé no bundismo dele tá rolando muita depressão, hein, Bruno Alain? É verdade, falando. Hoje vai todo mundo dry porque tá todo mundo assustinho. E o que esses novos números ainda não tinham dito. Eu me debrucei sobre isso enquanto vocês debatiam o tema extremamente. Está definido a pesquisa que foi lida agora há pouco. Fala, Batman. Tá bom, eu sou brincado. Ele não tá nada bem. Tem a minha agressividade do Batman. Talvez pode ser até Zorro. A Magda não sabe... A senhora já viu uma foto do Rússio junto com o Batman? Não. Sou a mesma pessoa, né? Claro. Claro que você descobriu. Você leia o Robin ao senhor. É? Não, eu queria dizer, tu já viu uma fotografia do... Tu é o do... Ai, o meu amigo. Meu amigo, garotão pintacento lá de casa, tudo. Dona Magda, primeiro, nós previmos... Tu fica fazendo propaganda da tua retaguarda, é isso que acontece. Nós previmos. Apenas uma pesquisa, naquele dia e apenas naquele dia, tinha saída a oficialização, quando recebemos a última pesquisa, naquele dia tinha saída a oficialização do Haddad. Então, nós sabemos que na India não havia dado tempo ainda para começar a transferência. Então, quem era previsível que o Haddad iria subir, não tinha a mínima dúvida, né? Mas, proporcionalmente, também sobe a rejeição dele, porque ele também subiu na mesma proporção. Ele tinha uma rejeição, uma das mais baixas, tinha vários... Era quarto ou quinto em rejeição. Ele subiu bastante, por quê? Porque ele passa agora a ser vitrine também. Então, esses são os dois lados. Então, eles passam a polarizar. Quando tu vais para as simulações de segundo turno, aí que a eleição agora pega fogo. Pega fogo. Porque, veja, a esquerda e o centro se usem, se usem contra o Bolsonaro. Mas, quando o candidato é o Haddad, o centro se divide. É, claro. Então, eles estão tecnicamente empatados nos dois institutos de pesquisa, nas duas pesquisas anteriores, como na que saiu hoje, eles estão rigorosamente empatados, tecnicamente, Haddad e Bolsonaro. O que não ocorre quando é com o Alckmin, por exemplo. Com o Alckmin, ele continuaria pegando todo o centro e mais a esquerda, aí ele ganharia do Bolsonaro. Então, essa é a novidade que nos traz. O escritorio disse há dois meses atrás uma coisa que foi genial, que o Bolsonaro deveria tirar o Lula da cadeia, que se fosse contra o Lula, ele ganharia as eleições. Bom, vamos voltar para aqui, para a pesquisa. Eu acho que um criou o outro, né? É, olha aqui, dona Magda. Na verdade, o e-mail é do senhor Fernando Corrente, Caxias, que, para minha surpresa, ele abriu o e-mail de uma forma delicada, se referiu a mim, enfim. Mas ele diz assim, quanto à pesquisa de hoje, na margem, já pode estar 23 a 16, ok? Diz o Fernando Corrente, Caxias. É, é. Mas é primeiro turno. Vem ao encontro, né? A questão é quem é que vai para o segundo turno, porque não interessa. Tu pode ir com... Desde que tu vá com 49 a 12, ambos vão para o segundo turno. É, aí no segundo turno. A gente vai ter, nas últimas eleições no Brasil, ela tem um teto para bater. Ela bate no 30 e fica ali. É um terço do eleitorado. Por isso que eu casualmente... É que tem uma coisa. Segundo turno é outra eleição. É outra eleição. É para tudo, bota a bola no meio. Vamos começar tudo de novo. Pode ser o que o Rússio falou. 49 a 12. Não importa, não importa. Mas é 0 a 0. Que dia vai ser o segundo turno? Dia 16. Dia 7. Dia 7, acho que é... Mais 15 dias. Mais 15 dias. 7, 14 é 22. Dia 28 de outubro. 28 de outubro. Olha aqui, ó. Mulheres na política, diz a Denise de Bagé. Realmente, a participação das mulheres na política do Brasil ainda é muito pequena. Infelizmente, a que foi alçada ao cargo máximo da nação não impingiu durante sua gestão uma característica feminina ao seu mandato, pois as mulheres são dinâmicas e, ao mesmo tempo que conseguem embutir afabilidade, são convictas sem perder a suavidade e, por serem geradoras de vida, são comprometidas com o progresso e bem-estar da coletividade. E essas características não se observou no governo da ex-presidenta hoje cassada, Denise de Bagé. Pode dar mais uma dica? Pode tudo, né? A exemplo do que acontece com os homens, tem bons homens gestores, maus homens gestores, boas mulheres gestoras e más mulheres gestoras. Mas aqui na bancada nós só temos boas mulheres gestoras. É. Magda, nossas reservas cambiais são de 382 bilhões de dólares e não de 308 bilhões, como foi falado. Por isso que o Brasil nunca vai afundar, não vai ser venezuelo. Obrigada, Carlos, pela dica, fala. Bom, inspirado nas grandes produções mágicas de Las Vegas, o espetáculo Cronos, o ilusionista, é mais uma opção de entretenimento para este final de semana. E eles prometem um grande show de mágica que mistura além do ilusionismo, humor, dança e poesia. As sessões ocorrem sábado às 9 da noite e domingo às 8 da noite no Teatro Dan Higgs, em Porto Alegre. Porque o Cronos não é de Caxias? Não é de Caxias? É aqui do Rio Grande do Sul. É o Cronos? É o Cronos? É o Cronos? É o Cronos. É o Cronos. Parabéns pelo seu trabalho, Cronos. Você é fantástico. Você tem que ir para Las Vegas. Eu entrevistei ele na Rádio Pampa. Não copia. Vai para Las Vegas. Você vai se dar muito bem nos Estados Unidos. Eu entrevistei ele na Rádio Pampa. Pô, é um cara super legal, aberto, educado, gentil. Olha, o trabalho. E o show dele é muito bom. Pois é. Assista porque é muito legal. É, falando... Hoje o Marni acabou de falar alguma coisa e eu me lembrei que eu vou furar os aniversariantes hoje da Marni Barcelos. Mas é que neste dia 14 de setembro, está completando 44 anos, meu amigo de fé, meu irmão camarada, Otávio Beilone, que está ao lado das mulheres da sua vida, que são a Alexandra, a Duda e a Cacá, que está comemorando com a sua família os seus 44 anos de idade. Um amigo muito especial, muito querido que eu tenho, da família toda. Eu tenho um carinho e eles têm um carinho muito grande e fico muito feliz de poder cumprimentar, mesmo que seja por aqui os 44 anos de idade do Otávio Beilone. Como é o nome do cidadão? Otávio Beilone. O nome é muito simpático. É, e ele é muito querido, além de ser uma pessoa boa, astral, divertido, enfim. Dona Maida, eu fiquei lhe devendo uma informação que a senhora me pediu durante a semana. Ah, devia para mim um problema. Mas porque fui atropelado pelos assuntos, não pôde ninguém responder. Então vou... Eleva mais tempo do preâmbulo. É. Eu vou linkar... O preâmbulo é a maior informação. Mentira. Eu vou linkar a notícia do presidente Michel Temer, que inaugurou 500 casas da minha... Como é que é o plano? Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha. E essa é uma notícia boa. Está entregando residências. Com certeza vai para quem precisa, né? E foi um evento e ele está prometendo entregar até o seu fim do ano mais 35 mil imóveis. Então isso é uma notícia boa. O que não foi boa é porque ele deu... Fez um discurso, contou isso, que vai negócio 35 mil imóveis. E aí quando ele abriu a palavra, a primeira pergunta foi perguntar dos inquéritos dele. Ai, meu Deus. E aí ele perdeu a naturalidade. E aí eu me lembrei que eu fiquei lhe devendo uma resposta. Na verdade, o que o ministro cobrou, porque foi pedido pela terceira vez a prorrogação dos inquéritos contra ele. E muito corretamente o ministro disse o seguinte, olha, ninguém pode prorrogar indefinidamente porque a pessoa não consegue seguir a sua vida, a sua atividade profissional. A gente tem que se separar. Embora ele seja, politicamente pode gostar ou não gostar, mas ninguém pode ficar a vida inteira se pedindo prorrogação. Então o ministro deu mais 15 dias para encerrar o inquérito sobre ele. E aí sim vai para a procuradoria, vai denunciar ou não vai denunciar. Que não tem a ver com aquela outra matéria que nós tratamos aqui, de que o Ministério Público foi denunciar todo mundo agora. Então como foi tratado os assuntos juntos, eu não pude fazer essa distinção. Ainda bem que o senhor não esquece. Não, não esqueço. Falar nisso é o seguinte, osul.com.br é o nosso portal de notícias, 24 horas, está sempre renovando, dando as últimas informações sobre determinados assuntos, enfim, é como você fica bem informado. E muitas das notícias que a gente trata aqui também estão com mais detalhes, com ilustrações, enfim, no osul.com.br. Não custa absolutamente nada. Você só tem que baixar o aplicativo na plataforma que você costuma usar, na sua casa, no seu escritório, no seu trabalho, enfim, onde você quiser. E eu não vi... Quem é que ouviu o ministro Toffoli cantando O Tempo Perdido da banda Legião Bruna? É que foi na festa. Foi na festa. Pois é, eu quero saber quem é que viu, eu não vi. Mas eles não permitiram ficar chamando. O negócio foi meio... É? Para 3 mil pessoas, quantas foram? É, porque teve uma rapaziadinha que abusou do teoretírico e tal. Mas é notícia que ele cantou? É. Ele cantou um trecho de O Tempo Perdido. Somos Nosso Próprio Tempo, né? Tem uma banda que faz essa música melhor, dona Maria. Que é isso. Eu conheço os integrantes? Eu só conheço dois. Ah, que espetáculo. Mas seguindo na linha, então, falando do Just Toffoli, Eu acho que saíram bons números do Supremo, que desde 2009, nos últimos oito anos, os processos caíram em 50% no Supremo. Mas não significa que tenham chegado menos processos lá. Não. Eles estão muito mais... Os ministros estão muito mais eficientes nesses julgamentos. Eles cresceram em 34% o número de eficiência. Tem chegado 102 mil processos no Supremo e eles têm baixado 115 mil processos. Só o próprio Dias Toffoli tinha no seu cartório 9 mil processos e reduziu para 2 mil processos. Então, o que significa que, abstentos das questões das discussões políticas, que se tem algumas dúvidas, eles com certeza estão mais eficientes e eu acho que o Toffoli vai trazer ainda mais eficiência aí para a celeridade dos processos. 50% de redução é bastante coisa, né? Ministrar a justiça também é dá-la em tempo razoável, né? Sem dúvida. Claro, claro, sem dúvida. Alice. Temos muitos recadinhos aqui. O pessoal elogiando o teu look. Obrigada. E temos um recado especial para o Chicão. Boa noite, lindos e lindas, cheirosos e cheirosas. Não, mas o do Chicão é cocos. Amo vocês. O que houve hoje com o Chicão? Ele está bem falante. Tomou chá de Vitorino? Curto muito o Chicão. Ele é um vovô radical e só namora as tops de Porto Alegre. Ah, não. Como é que é? Ah, não. Curto muito o Chicão. É um vovô radical e só namora as tops de Porto Alegre. Acho ele demais. Abraços, Rafael Martins, de Porto Alegre. Enquanto eu vou vovô, não vou falar, porque o meu projeto é Can Get Know, Rolling Stones. Gente, eu fui onda há 30 anos atrás no meu livro. Sou onda agora e vou ser onda há mais de 30 anos. Agora, conta as suas palavras que o assunto realmente é de extremo interesse. É um assunto que eu domino, que é a política nacional e internacional. E os comportamentos. Não foi por causa do Vitorino. O Vitorino é uma fonte de inspiração apenas. Olá, bancada. Por favor, perguntem à turma de advogados. Por que a primeira turma do STF e a segunda turma são os mesmos ministros? Não deveria ser outros ministros? Não, tá errado. São outros ministros. Primeira turma... São, é. Uma coisa e a segunda é outra, né? Sim. Primeira turma composta cinco ministros. A segunda turma composta os outros cinco ministros. E a presidente fica forte. São 11 ministros. São 11. Talvez a pergunta é por que não troca. Também. Sabe o que foi? Teve troca agora com a ministra Carminha Lúcia. Carminha Lúcia foi para a segunda turma com a ascensão do Toffoli, porque o presidente não participa das turmas, né? Com a ascensão do Toffoli, a Carminha Lúcia foi para a segunda turma, a segunda turma vai ficar menos benevolente. Quer dizer, se é que a Carminha Lúcia vai pegar pesado. Porque hoje liberaram mais três, né? Liberaram o Renan, liberaram aquele outro do PMDB lá, o líder do Senado. Como era o nome dele? Enfim. É o Nício? Não, o outro. Não, o outro. O outro. Eu sempre esqueço aquele de Roraima. Senador. Roraima. Jucar. 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 Trancaram o assunto não sei quem. Impediram o aproveitamento de provas, que é perfeitamente legal, né? De um processo para outro. A senadora Gleishoff impediu que um processo usasse as provas. A sensação que eu tenho... É de impunidade de novo. É, é impunidade. O STF está lá para resolver a turminha dele. Eu estava vendo os nomes das pessoas que participaram dessa festinha do STF lá, do seu Toffoli. Quem estava com quem? Quem estava sentado? Porque os jornais hoje fervilharam, né? A turma da Sofocas... Ah, ficou sentado. Rodrigo Maia ficou duas horas sentado com não sei quem. Robertano ficou duas horas sentado com não sei quem. A sensação que eu tenho é que o país apodreceu. Nós temos uma corte podre. E corte não se entende da STF. Entenda-se o grupo que domina o país. O legislativo, o executivo e o judiciário. O topo da cadeia alimentar do país está podre. Eles se negociam, tomam decisões tópicas e a cidadania que paga por isso. Nós aqui embaixo estamos com 40% do nosso or em contribuições de impostos de toda a ordem. E o topo dessa cadeia faz festinha, se diverte e diariamente a gente vê o legislativo não votando e os tribunais liberando pessoas acusadas de crimes graves com pilhas de provas, que inclusive algumas vem a público. Vitoriano, eu queria te fazer um questionamento aqui que o Dudu manda. Isso aqui é verdade ou não? Se é verdade é um absurdo, um absurdo. Deixa eu falar de uma tal de bolsa ditadura. Existe isso? Entre Lula, Dilma, papapá, Fernando Henrique, Chico Buarque, Gilberto Gil e outros, que eles recebem 20 mil reais por mês e não pagam imposto de renda. Não, isso não é bolsa de ditadura, isso é a indenização que o Fernando Henrique Cardoso criou para os perseguidos na ditadura militar. E aí a turminha fez festa, né? Mas é a mesma coisa. Sim, sim, mas não é 20 mil, é um valor para cada um, mas é mais ou menos isso. Menino não paga imposto de renda. Não é nada, essa recebe... A título de indenização, eu não sei se o Chico Buarque está, mas eu sei que o Fernando Henrique está... O Marieta Severo, Taitano... Como é o do menino maluquinho? O menino maluquinho recebeu um milhão, um ziral, um ziral, um milhão e pouco. Aqui, aqui teve gente no sul, aqui muita gente recebeu... Ninguém está duvidando que tu está lendo, mas a gente acha que não. De um tranco para outro, receberam assim, de atrasados, teve gente que recebeu um milhão, 800 mil, 700 mil. Tudo isso pago por nós, que é só atido de perseguidos políticos. Já há 365 milhões por ano. Perseguidos políticos. Não, mas na época custou 2 bilhões as primeiras indenizações, porque eles entenderam que a partir da data não sei o quê. Teve gente que enriqueceu, amigo. Isso foi, leia-se, Fernando Henrique Cardoso, comunista encabulado, que se disse perseguido pela ditadura e nunca tomou um tapa. E a ditadura só alavancou o Brasil para esse progresso que nós estamos vendo. Nunca tomou um tapa o seu Fernando Henrique Cardoso. E está lá recebendo... Muito bem. Aliás, muita gente que nunca tomou um tapa. Alguém quer falar sobre isso? É Mário Bacelos quer falar sobre isso. Eu só queria falar do nosso país, do nosso país, do estágio em que nós estamos. A língua portuguesa tem uma palavra que serve muito bem para a fase que nós estamos passando. Miasmático. Ou seja, cheira a podre. Cheira a podre. A podridão. A coisa destruída. O cheiro de sangue. Porque o que tem de gente morrendo de fome nesse país, vocês não têm ideia. A linha de pobreza desse país, as pessoas vivendo com 200 reais por mês em grande parte desse país. Então, a língua portuguesa é precisa, maravilhosa, porque temos mais de 400 mil vocábulos verbetes na língua portuguesa. Então, eu digo, o Brasil é um país miasmático. É um país que cheira a podre. Marmi, e é tão sério que tu traz, que basta nós andarmos nas principais cidades do país e observar na madrugada a quantidade de pessoas, famílias inteiras, dormindo nas ruas. Verdade. E isso é um excelente indicativo, péssimo, diria, da pobreza do nosso país. Em qualquer país do mundo, tu conhece uma cidade de verdade na madrugada, não durante o dia, quando está para os turistas verem. Isso é uma realidade. E ali, sim. Então, o Santander... Então! Então! Mais uma dica para domingo. É que o Santander Cultural, que fica no centro de Porto Alegre, vai ser palco de um show de jazz MPB, do pianista norte-americano Phil de Greg, e do guitarrista Bruno Mangueira. O show da dupla, que já celebra uma década de parceria, acontece então domingo, às cinco da tarde, tem entrada franca, e vai ser uma espécie de aquecimento para o Poa Jazz Festival, que é marcado para novembro. Muito bem! E entre um e outro, nós temos a Festa Nacional da Música. E isso que acontece em Bento Gonçalves e também a etapa Porto Alegre, dias 19, 20 e 21, domingo, e depois a etapa Bento Gonçalves, 21, 22 e 23. Olha! Vem tanta gente! Tanta gente! Tanta gente! Fernando Vieira tem me mandado! Vocês tem tudo! Todo mundo aqui na bancada! Tem tudo liberado! A gente só não tem licença da casa para não trabalhar! Eu vou tirar a tese! Tem isso! Tem isso! Eu posso tirar o tese! Não cai no final de semana! É! O evento! E não obstante isso, vai ter também a etapa Guaíba, onde acontece no domingo à tarde, no Parque da Juventude lá em Guaíba, também shows de alguns artistas nacionais e alguns artistas gaúchos que vão se apresentar no aniversário da cidade e Guaíba participando da Festa Nacional da Música. Então, três cidades esse ano e a etapa nacional, o complexo do Down Wonder Hotel. Inobstante é isso! Eu quero dizer ao senador, é inobstante! Inobstante! Eu vou usar muito inobstante! Inobstante é isso! A campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite foi encerrada nesta sexta-feira. Porém, os postos seguirão aplicando, os postos de saúde seguirão aplicando essas vacinas contra a poliomielite e contra o sarampo. Sabe por quê? Porque as pessoas, mesmo com a prorrogação, não levaram os seus filhos para fazer a vacina contra o sarampo e contra a poliomielite. E sobra muito, muita vacina nos postos, tá? Chegaram a atingir até 95%. Os outros 96 estão bem próximos de ser atingidos dos municípios. Então, assim ó, ainda vamos ter, para tentar, nesse sábado, né? Nesse sábado, nós vamos ter ainda mais um dia D. 119, 109 postos estarão funcionando das 8 da manhã até às 17 horas. E mesmo assim, depois, nos horários do funcionamento dos postos de saúde, você tem que levar a criança para se vacinar. E eles reforçam que, mesmo que a criança já tenha sido vacinada por uma ou duas vezes, que leve pela terceira. Não tem problema que faça reforço. E mesmo para idosos também, eles... Antes há mais que há menos, né? Se não tem problema. Você sabe que eu acho que... Tá bom, o Brasil é o país da punição que nunca é aplicada, mas sabe que eu acho que devia haver uma espécie de punição para pais que não vacinam as crianças? Poxa, o governo está disponibilizando. Está sobrando vacina. Pô, isso é uma doença que marca, deforma uma criança, um ser humano, para o resto da vida. Pô, e os pais não levarem para vacinar? Isso é inexplicável. E quero te dizer que é aqui no nosso, na nossa Porto Alegre, a nossa capital é um dos lugares onde a meta não foi atingida, não chegou a 70%. Não, é um absurdo isso. A gente costuma atacar aqui o poder público, porque não sei o quê, porque... Pô, dessa vez estão disponibilizando nos postos, tem a vacina. Já prorrogaram. Pô, tudo, já prorrogaram. Pô, só falta ir buscar as crianças em casa. Olha, senhores pais, por favor, sejam responsáveis. É, muito bem. Marne Barcelos fala de responsável e os aniversariantes. É, vamos rapidamente aos nossos aniversariantes de hoje. Não, pode ser devagaramente. O primeiro aniversariante, um grande produtor do cinema americano, Halby Wallace, né? Fez muitos filmes, teve uma vida longeva e foi um dos grandes produtores da época áurea, dos filmes de Hollywood, né? Porque Hollywood é fantástico até hoje, como a Disney. Os filmes da Disney são perfeitos, né? Tecnicamente são perfeitos e fazem um grande sucesso, porque existe, por detrás da indústria, pessoas que se dedicam e que procuram dar os temas invocados e avocados a um nível mundial e internacional. Bom, depois do Halby Wallace, o Dom Paulo Evaristo Arns, né? É uma grande figura da igreja católica. É um homem que, junto com a sua irmã, que morreu lá no Haiti, naquele desabamento de uma igreja. Foi uma das mulheres, uma médica, uma mulher maravilhosa, né? E o Dom Paulo... Zilda, Zilda Arns. Isso, a doutora Zilda, né? Tinha três filhos, morava no Paraná, etc. Mas eu conheci o Dom Paulo Evaristo Arns em duas ou três entrevistas na época, lá da TV Record, que eu trabalhei muitos anos na TV Record em São Paulo. Eu entrevistei ele, uma figura aposta, uma figura inteligente, um homem calmo, etc., né? E sempre proposto pelo bem da população, tanto é que ele era uma das figuras mais carismáticas da igreja católica na sua época. Zizinho... Eu quero que vocês me corrijam, vocês que entendem de futebol. O Zizinho era o da Folha Seca? Não, o Didi era o Zizinho. O Zizinho, mas o Zizinho foi um grande jogador da seleção brasileira. Mestre Ziza, né? Mestre Ziza, né? Mestre Ziza, tá certo. Outro aniversário de hoje, um dos maiores nomes da Atlândida, das chanchadas brasileiras, Sil Farney. Quem não lembra... Esse era a boa pinta. Davi Cardoso era o meu ídolo. É, mas o Sil Farney era maravilhoso, boa pinta, boa pinta. Cantava bem. Não, o irmão dele, o Dick Farney. Ah, o Dick Farney. Dick Farney, que tinha um piano branco. E você sabe, meu caro Vitorino, que esse piano, depois do falecimento dele, a viúva colocou à venda o piano. Era um piano de cauda, branco. Branco, né? E ele fazia suas músicas. É errado o piano. É, um piano branco, né? E eu não sei por quanto foi arrematado aquele piano maravilhoso, mas o Sil foi uma grande figura. Depois que ele largou o cinema, ele comprou um estúdio e começou a produzir. Ele morreu rico, né? Profundamente rico, porque era um grande artista, um grande produtor. A excelente atriz de televisão, Joana Fomo, completando hoje 78 anos de idade. O Sam Neill, ator neozelandês, que fez o Parque dos Ninossauros, né? Para aquele filme. E ele fez um filme também, Horizonte. Ele fez um filme de um trem, um negócio de um trem que perdeu. Não, Lost Horizon é outro. O Horizonte Perdido é outro filme. Não, não, é outro filme. É o Sam Neill fez. É. Mas o Jurassic Park é a marca registrada. A Vera Gimenez. Ai, eu vou morrer e eu vou ver tudo. Completando 70 anos, a Verinha Gimenez. 70 anos. A mãe da Luciana. A mãe da Luciana, que tá namorando o Leonardo de Café agora. Tá namorando o Leonardo. É. Tá namorando o Leonardo. Tá bem? Não sei se tá bem. Mas ela levou um vai na venda. Ela levou um vai na venda. É. Arrigo Barnabé, músico e ator brasileiro. Arlindo Cruz. Levou, Gustavo. Levou. Arlindo Cruz, aniversário hoje, o grande sambista do Rio de Janeiro. Querido, querido. O filho dele andou por aqui agora. Tá se recuperando. O pastor Silas Malafaia, um dos ícones da comunicação religiosa no Brasil, o pastor Silas. O Ricardo Pereira, ator português, galã português, se radicou no Rio de Janeiro e faz as novelas da Globo sem o sotaque português. Quando faço a imitação do sotaque de Portugal, o pessoal ri de mim, mas ele faz a imitação do sotaque brasileiro na boa píndula, né? Amy Winehouse, né? Que morreu tão jovem. Ah, que pecado. Essa moça, ela pertencia à comunidade judaica lá de Londres, né? E essa moça, ela tinha uma coisa tão extraordinária, eu era fã dela, porque ela tinha a voz, ela tinha uma voz ruca, ela parecia uma negra no sul dos Estados Unidos cantando. Uma negra cantando blues. Não era isso, eu tô errado ou não? Sim. Tô errado. Era uma voz, uma voz negróide cantando blues. Impressionante, uma voz grave, se eu ouvia a voz não era ela, eu acho que ela é incorporável. Porque aquela voz não combinava, o áudio não combinava com o vídeo, ela era magrela, né? Ela era muito magrela, parecia assim, muito frágil, mas quando abria a boca era uma coisa. Pressionante. Fernandinha Vasconcelos, uma das mais lindas moças da televisão, ela é muito querida, muito linda e uma excelente atriz. E a Giovanna Eubank, que é outra moça linda. Todos do signo de virgem, eu sou... Como tem virgem com... Eu, seu marido e eu sou... É, representante dessa classe. Todos do signo de virgem. Encerrou, encerrou. A gente já falou que o... Porque a gente já falou muita coisa, às vezes eu não pareço tão só em tudo. Às vezes eu não pareço tão só em tudo, você tem que me achar. Uma coisa linda. O ministro Lewandowski arquivou o inquérito que investigava os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá, do âmbito da Operação Zelóquia. O acento... Viu como eu não tinha certeza? Viu como eu não tinha certeza? Mandou o inquérito? Isso que eu perguntei. E um telespectador... Um telespectador traz um outro assunto. Boa noite, Magda e bancada. Boa noite. Nossa Freeway, além dos buracos, temos depósito de lixo acumulado em toda a sua extensão. Quem responde por essa vergonha é o recado do Claudir. A dona Carla, que hoje não está presente, nos noticiou, porque eu até contei, viajamos no mesmo dia e eu, como estava na direção, não pude acompanhar os lixos, né? Só me manifestei sobre o asfalto, mas ela noticiou. Ela noticiou realmente que a estrada estava toda cheia de... Não, e outra coisa, hoje teve um acidente, alguma coisa assim na Freeway e o cara abandonou o carro, alguma coisa do tipo e o carro ficou a bangu, como se diria no popular, né? Porque ninguém tirou, ninguém viu, ninguém sabia, sabe por quê? Porque não está mais controlado, não é mais administrado e isso, sabe, ficou lá. Magda, eu só queria trazer um dado aqui ainda sobre eleições. Eu tenho buscado o paralelo à notícia, né? Nós teremos 500 mil votantes fora do país, já passa a ser um número significativo, mas eles votam só para presidente, eles não... É, não pode, né? Só para presidente. Não, só para presidente. É, só votam para presidente. Só votam para presidente. E o que surpreendeu... Eu voto no consulado? É, no consulado. O que surpreendeu é que aumentou 40% o número de eleitores entre 2014 e 2018. E aí eu quero fazer um link, porque a gente discute aqui o que tem gente se mandando. Porque é muita gente, em quatro anos, aumentar 40% é impressionante, né? Metade de Portugal vai votar, né? É, é. Olha o que teve de gente que foi para Portugal. Gente que vendeu tudo, gente que... E gente rica, não estou falando de gente que foi para lá para trabalhar de garçom, não. Não para avançar, não. Mudou tudo. Gente que botou negócio lá, botou... E vou falar uma coisa para você. Dependendo do resultado da eleição, muito mais gente vai. Vai mais. E você viu que Portugal não está reclamando? Porque as pessoas estão indo para lá com dinheiro. Com dinheiro, né? O cara vai lá, monta uma baita de uma loja, monta um negócio, o cara está investindo lá. Eu penso da seguinte forma, se o cidadão vai para Portugal sem problemas financeiros, não existe cidade mais linda e maravilhosa em gastronomia, em segurança, como a cidade de Lisboa. Agora, se vai para lá para disputar mercado de trabalho, meu amigo... Aí, aí vai ser complicado. Aí é muito complicado, porque eu conheço. Se vai com dinheiro para botar o seu negócio, a gente tem um raciocínio em qualquer lugar legal, Samoa, Americano, Nova Zelândia... É, vai montar uma loja de calçados no Combo. É, vai para lá, vai para lá. Mas eu conheço um amigo meu, que você conhece, que é o Leor Valero, o dono do Guarida Paraguotel, ele está bilionário plantando arroz em Gana. Gana. Gana mesmo. Porque o pessoal na África come tudo é arroz, a comida deles é arroz, arroz puro, e não tem plantação, com todo subsídio. Ninguém quer ir, né? O subsídio que eu queria dar na informação inicial, que dessas 500 mil pessoas, 250 mil estão divididos em três países. Estados Unidos, Japão e Portugal. Só esses três já tem a melhor qualidade. E Portugal ganhou essa importância nesses últimos tempos. Portugal tem uma bebida chamada ginjinha. Ó, que bonito. Ginjinha, ginjinha. Uma delícia. É. Se serve num cálice bem fininho e estreito. Se tomar duas, você não lembra mais o seu nome. Duas, né? Porque o Gustavo precisa de três, eles que tomam três e não sabem mais o nome. Duas é pouquinho. Eu me lembro que um dia eu estava num boteco ali na Baixa, ali no centro de Lisboa, ali junto, ali na praça. Tem um ingésito que eu falo. Bom, aí eu estava ali e tal, e aí um português, porque os portugueses são muito brincalhões, eles adoram fazer esse tipo de coisa. Por favor, eles querem tomar uma imperial, uma cerveja imperial que eles servem lá e tal. É um imperial, vai te tomar por mim e conta uma ginjinha, fazer os copos comigo. E eu, pá, tomei um, não senti nada. Vitorino, quando eu tomei o segundo imperial, esse segundo é de ginjinha. Eu não sabia onde eu estava. Não me retirem daqui, eu gritava, mas deixem ficar aqui. Comecei a gritar, todo mundo ria de mim e tal. E aí começou a me dar uma dor, eu nunca vi uma bebida tão forte. ginjinha. E esse tipo é cinto, não? Não, não. Eu acho que era... Meio dobra. É feito do da uva. Graça e o Gustavo, a promessa que são dobras. Peraí, o seu Mário está sofrendo uma equilibração da dona Lícia aqui. Eu perguntei se ele estava sem óculos, porque a Mari, aqui de Porto Alegre, mandou um recado. Boa noite a todos da bancada. Que gente bonita. Marcel Marni sem óculos. Meu Deus, que olhos lindos. Sem desmerecer os lindos olhos do Chicão. Isso é assédio. Não, por favor, tu não te mexe. Não te mexe. Não te mexe, fica assim como tu tá. Fechem no Marni, olha a cara de Mutley que ele tá. Safado aqui, ó. Não, olha a carinha. Não, assim, olha a carinha. Olha a carinha. Ele tá doce com a boquinha. Agora veio a verdade. Chicão. A Mari. Não me mexam. Nosso Roberto, vem de fora aí. Eu não estou sendo discriminado. Não, contrário. Estou te destacando. Doutora Roberta. Essa tua carinha de cachorro caiu do caminho da mudança. Vai me representar na ação. Vai? Ah, meu Deus. Aqui é só zero de cento. Ninguém paga nada pra ninguém. É só zero de cento. Ninguém paga nada pra ninguém. Banco de operação. É, tu que banco de operação. Chico não faz mais a barba também. Chico é um galã, não faz barba. A concentração é em cima dos meus olhos. Vai ter um delineador agora. Vai ter mesmo. Não fica cobrando nada do chefe da boca que é encrenca. Barulho! O chefe da boca é louco. Calma, olha lá a toquinha do chefe da boca. É, deixa. É porque as pessoas perguntam que ninguém vai estar escrevendo pra ele. É que a camisa é lá, a Martina, a Recoleta... É, ninguém vai estar mandando nada pra ele. Não é essa da linha aí. Não é essa da linha aí. Tá no ostracismo. Tinha um camelô amigo meu que está lá. Começa a agredir os colegas. Ele não tá nada... O Homem-Formiga perdeu o emprego e virou o chefe da boca. O Formigão... Formigão. É, Formigão. Então, deixa. É Série B, né? É Série B, B, B. No Verdense. No Verdense não, doutor Ruschel, por favor. Tenho a última notícia. Único sério. Vamos à última notícia. Entendi, entendi, mestre. Entendi, é a última. Não me pede mais. Fala, Batman. Olha aí, ó. Eu não respeito a mais nada. Não, isso aí é muito engraçadinho, né? A juíza, a juíza Carolina, Carolina Lebus, já havia negado esse pedido em julho, que o ex-candidato Luiz Inácio Luanda tinha pedido pra gravar seus programas. Luiz Inácio Luanda, que é? Luiz Inácio Luanda, que sim. Sexta-feira, essa hora não é mole. Tá, vamos lá, Luiz Inácio Luanda. Sábado, sábado. Continua. Vou simplificar, Lula. Entenderam agora. Pegaram a ideia agora. Pegaram a ideia agora. O ex-presidente Lula tinha tentado gravar seus programas de dentro da... Isso! Agora a gente chora. Foi me estragar toda a maquiagem dentro da minha perra pra ir, Luiz Inácio Luanda. Júlio Banhos, do TSE, um pedido de eliminar pra que ele possa gravar programas novamente dentro da cadeia de apoio ao candidato Haddad. Então teremos essa notícia aqui. A matéria já foi muito veiculada aqui. Já foi negada, mas agora não está pro ministro do TSE, pra dar ou não eliminar, permitindo essa decisão. Parece uma campanha. Alícia, vamos lá no WhatsApp. Salve o programa. Salve o programa, Alícia, já que tu tá aqui entre nós. Muitos recadinhos. Estamos assistindo o programa e tomando um chimarrão, como todos os dias. Minha esposa Bia adorou a blusa da Magda Beatriz. É um vestido! Abraços, a Zenora Antônio Casagrande, de Porto Alegre. É um vestido lindo. Nós tínhamos que ter posto a dona Magda hoje no lugar do programa Cidade Vista, ela sem vista em pé. Ela sem vista em pé hoje. Olha que bonito mesmo. E ela está com a meia calça chiquérrima também. Que lindo esse top. Olha que lindo. E aquela pedra ali no... Ônix. É um ônix. Meu bem, ó. É. Ó. É um composê. É, não. É conjunto. É verdade. Olha aqui, ó. Fui me meter na minha área que não dominou, né? São três pedras, pretas com estaco, com o compilado com o vestido, um pé de alface com três azeitonas. Nossa. Vamos falar então dos números aqui do... Toma salada então, o alface com a azeitona. Vamos lá, fala hoje. Vamos falar dos números aqui da folha de pagamento então do Judiciário. Deus. Teve um acréscimo de 2014 até 2017 de 11%, equivalente a 8,1 bilhões de reais. Enquanto a economia teve uma retração de 5,6%. Legal. E a gente não pode esquecer que são os próprios juízes que decidem sobre seus gastos, sobre que os homens é um grande problema. Isso começou com a constituição de 88%, que tem. E tem o pleito de 16,38% que agora... Que é o reajuste que vem. O senhor não se pagou tão caro por tão pouco, porque a gente vai tirar uma licença num órgão público que leva 3, 4 meses e a gente sai resmungando. O processo na justiça às vezes dura 7, 8, 10 anos. O que nós não temos é se o crescimento é vegetativo ou se tem mais número, porque se reclama muito quem opera no direito, sabe? A falta de juízes de comarcas e não tem, mas não se vê também notícia de concurso para juízes. Então, seria, na verdade, um aumento vegetativo e não em número de juízes, que aí se justificaria. A prestação judicial não aumentou. É isso, isso. Aumenta o gasto, o serviço não aumenta. Não aumenta e não melhora. E os que sobram tem que trabalhar mais também, né? É perfeita a tua avaliação, Rússia, porque justamente se houvesse um número maior, justificaria um maior investimento nessa área. E é agressivo esses números, diante da situação atual. Ninguém está dizendo que eles não mereçam. O problema é a situação, a conjuntura atual. Todos os brasileiros estão fazendo esforços. Caberia ao judiciário dar também um bom exemplo e fazer o seu papel. O CNJ justifica o crescimento dos gastos, dizendo que o volume processual também cresceu em proporções próximas às despesas, com elevação média de 3,4% ao ano. Mas eu acho que não justifica. Não, não é. É muito dinheiro para uma prestação judicial muito ruim. Infelizmente, na média, a gente tem que ser realista. Não pode hoje um simples processo, um processo simples de levar um ano, dois recursos só para o tribunal, leva mais um ano, dois. Não dá, gente. Não pode ser assim. E aí é salário, é salário, é salário, é salário. Cada juiz ganha 40 mil, 45 mil. Ah, mas o salário é 20 e pouco. É, mas e os penduricários? E o auxílio isso, o auxílio aquilo? E a progressão? E o regime? E o triênio, o quadriênio, o seuênio? E para com essa irmãzinha, está muito... Não é, estou chateado com esse negócio, que é o que pago esse troço. Tá bom, olha aqui, o que pago, presta atenção. É difícil, estou no caso. Nós de ontem que falamos sobre padres celibatários, não celibatários, não sei o que, não sei o que. Isso, liberar, liberar para os padres casarem. É, muito bem. Então, assim, boa noite, bancada dos loucos. Foi assim que nos chamaram. É contigo, Chiquão, estou falando. Com atraso. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Fazendo um business aqui. Vai, 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 continua. Vai, vai, continua no seu business. Vai, continua. Muito bem. Tá cuidando da boca. Pronto, já passou. Ele tá cuidando do mapa da boca. Ele tem o mapa da boca ali. Isso aqui gera um processo, tá bom? Tem um monte de advogado. Tensão, tensão, tensão. Com atraso, já que ontem não foi possível e hoje cheguei atrasado. Sabe por que o Papa não deixa os padres casarem? Porque na primeira separação, a mulher vai querer ficar com a igreja e mais o Santo Antônio para poder pegar outro. E já pensou se ganha? Eu já disse prudência nelas, amigas. Adorei. O Roberto Charon de Canoas. Achei, cê, arrasar. Sabe, já pensou se... É boa, boa, boa. O Roberto já deve ter sido beliscado por essa forma. Já foi, já sofreu desse... Ele sou puta para pagar. Não, olha aqui, falando sobre mulheres na política. Se o padre casa com a freira, ele mora na igreja e se separa, o que é que fica com a igreja? O padre ou a freira? Tem um sentido disso aí? Pois é, não sei. A Manoel deixa a freira fora disso, tia, a freira... É... O Domínio tá falando contigo. É, por que tu misturou a freira? Mas eu acho que é uma questão de afinidade. Ah, tá bom. Pode casar com a freira. O padre fica com a igreja e a freira fica com o governo. Casar com uma dentista de Hollywood, casar com uma dentista, não vai casar. Ele vai casar com uma turista. Ela é top, ela é bonita, babá. Mas a dentista tá tudo de equipar. Já ela é top, ela é bonita, ela é linda, Manoel. Tirando dente, rolo. É, tu tem muito rolo na cabeça. Tirando os dentes. Eu tenho muito rolo na cabeça. Olha aqui, ó, Magda, temos vários ídolos no esporte. Mudou de novo, eu gosto de chamar rolo. Temos aí Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, Tiger Woods, etc. Porém, esse tenista, Roger Federer, é isso? Isso. Estou impressionado, pois parece ter uma unção diferente dos demais. Que homem! É que ele faz o gênio muito família e tem duas filhas gêmeas. É casado com uma mulher mais ou menos. Ele joga um espetáculo. Nota 4. Então ele não faz o estilo Rafael Nadal, pra mim, que é o tenista hoje sexista. Espanhol. Mas o Federer, não, o Federer nas quadras é inacreditável. É impressionante. E a resistência física desses jogadores vai ficar duas, três horas ali. E os jogadores de futebol não podem jogar duas partidas por semana. Eles jogam uma por dia, três, quatro horas, jogando no saio, batendo no pé. Quatro horas. Esse jogador é muito mimimi. Agora no US Open, parece que a partida final levou em torno de 99 minutos. Alguma coisa assim. Fazendo uma contrapartida. As competições de natação demoram. Trinta segundos, um minuto, um minuto e meio. É bem menos sofrimento. Isso que é cinco sexistas, esses grandes lugares. Alice, quem mais mandou comunicações aí pra nós outros? Mandou. Senhora Klein, fiquei muito feliz em saber que você é fotógrafa. Meu pai foi fotógrafa até o último dia de sua vida. O nome dele era Salomão, dono da Fota Polo, na Rua das Andradas, em Porto Alegre. Marcos ele. Abenciosamente, Arão. Ah, Arão. Bacana, bacana. Boa lembrança essa que tu fizeste, sem dúvida alguma. Vamos chegando ao final de mais uma semana. Mais uma Atualidade Espampa. Que tenham todos um excelente final de semana. Mesmo com chuva, sem chuva. Enfim, cuidem-se pra estar vivos na segunda-feira. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer com as pessoas, né? Mas nós vamos sentir muitas saudades de vocês. Durmam bem, tenham bons sonhos e até segunda-feira. Logo depois do Jornal da Pampa. Tchau, tchau. Atualidade Espampa. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.